Essa mina tem os olhos de jasmin Não tenta não, tu me pode dançar Fala comigo que eu te busco assim Tem de tudo pra tu utilizar Não fica na onda dos almas Pede pra ir pra minha casa Veste por duas e me diga de bala Eu tô culpado, mas tarde eu te busco lá O que vou fazer eu ficar na tua mesa? Olhando no meu olho enquanto você mente Tá pra recolher bem, tem que plantar bem Tua semente não se engana com o mundo Somos maiores que isso Por isso nós vai aproveitar o momento Enquanto o Dudu na vida é passageiro Vejo nossa vida toda no seu olho Será que outras pessoas sentem isso? Por isso que eu componho Desde a luz da lua É tão parecida com a sua Eu vou dizer que você mudou Mas o tempo passa As pessoas mudam, querendo ou não Fisicamente, mentalmente Só são escolhas, não mais uma opção Todo dia eu queria te ver Mas acho que eu não mereço Às vezes minha mente tá muito cheia E de alguma forma eu preciso esvaziar Alguém de verdade não se encontra nesse mundo vazio Ah, quanto tempo passa eu me sinto mais frio Tento planejar meu tempo, mas não tá dando Pra ver minha família bem Tô lutando Lutarante, mas carona vai tá jantando Você do meu lado, eu só penso uma coisa A gente vem em paz e o resto se foda As folhas voam, o mundo se move Se elas não entendem que vivem numa bolha Essa mina tem os olhos de jasmin Ela tem talento no polydance Fala comigo que eu te busco a ser Não utiliza nada pra poder se divertir E... B-b-bads, let's get it